Fala galera, beleza? Aqui é o José e eu faço parte da equipe da Biblioteca da Fábrica de Cultura Parque Belém. E hoje nós vamos conhecer a história de um dos maiores cartunistas que já viveu aqui no Brasil. Quem é ele? Ziraldo. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Carantinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes da sua mãe, Zizinha, e de seu pai, Geraldo. Desde criança já mostrava o seu talento para o desenho. Com seis anos, teve um desenho publicado no jornal Folha de Minas. Ziraldo estudou no grupo escolar Prisciz Isabel. Em 1949, foi com sua avó para o Rio de Janeiro, onde estudou por dois anos na Moderna Associação de Ensino. Em 1950, retornou para a Carantinga e concluiu o científico no colégio Nossa Senhora das Graças. A carreira de Ziraldo começou na revista Era Uma Vez, quando fazia colaborações mensais. Em 1954, começou a trabalhar no jornal Folha da Manhã, hoje mais conhecido como Folha de São Paulo, desenhando em uma coluna de humor. Em 1957, foi para a revista O Cruzeiro, publicação de grande prestígio na época. Neste mesmo ano, formou-se em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1958, casou-se com Vilma Gontijo, com quem teve três filhos, Daniela, Antônio e Fabrizia. Em outubro de 1960, Ziraldo lançou a primeira revista brasileira de quadrinhos e colorida, de só um autor, intitulada Pererê. As histórias da revista já vinham sendo publicadas em alguns cartuns nas páginas da revista O Cruzeiro desde 1959. As histórias se passavam na floresta fictícia Mata do Fundão. A publicação da revista durou até abril de 1964, quando foi suspensa pelo regime militar. Em 1975, a revista foi relançada com o nome A Turma do Pererê, mas só durou um ano. Em 1963, Ziraldo ingressou no Jornal do Brasil. Nessa época, em plena ditadura militar, lançou os personagens Superman, Mineirinho e Jeremias o Bom. Um homem atencioso e elegante, vestido com terno e gravata, que estava sempre disposto a ajudar os outros. O personagem marcou as charges fazendo críticas aos costumes e ao comportamento da época. Em 22 de junho de 1969, foi lançado o seminário Opasquim, um tabloide de humor e de oposição ao regime militar, que renovou a linguagem jornalística, do qual participavam diversas personalidades importantes, como jornalistas e cartunistas, dentre eles, Jaguar, Enfio, Tarso de Castro e Ziraldo. Em novembro de 1970, toda a redação do jornal foi presa depois de uma publicação de uma sátira do célebre quadro do Dom Pedro, As Margens do Rio Ipiranga. A publicação, que fazia muito sucesso, circulou até 11 de novembro de 1991. Em 1969, Ziraldo lançou seu primeiro livro infantil, o Flictis, que relata a história de uma cor que não encontrava o seu lugar no mundo. Neste livro, usou um máximo de cores e um mínimo de palavras. Neste mesmo ano, recebeu o Prêmio Nobel Internacional do Humor, número 32, no Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas. Em 1980, Ziraldo lançou o livro O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil. O Menino Maluquinho é uma criança que vive com uma panela na cabeça. É alegre, sapeca, cheio de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. Em 1981, o livro recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 89, começou a publicação da revista e das tirinhas em quadrinhos do personagem. A obra serviu de inspiração para adaptações no teatro, televisão, quadrinhos, videogames e até mesmo cinema. As obras de Ziraldo foram traduzidas para diversos idiomas e publicadas em revistas conhecidas internacionalmente. Em 2004, Ziraldo ganhou com o livro Flix, o Prêmio Internacional Han Christian Zenderson. Em 2008, Ziraldo recebeu o sexto Prêmio Ibero-Americano de Humor Gráfico Quevedos. Em 2009, foi lançado o livro Ziraldo em Cartaz, que reúne cerca de 300 ilustrações para peças elaboradas pelo cartunista. Em 2016, Ziraldo recebeu a Medalha de Honra da Universidade Federal de Minas Gerais. E é isso, galera. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Espero que tenham conhecido um pouco mais da vida desse maravilhoso cartunista brasileiro. Um abraço. Um abraço.